E que se dane o mundo, e que se dane tudo Eu lavo tudo, tudo pra poder te ver E se eu não te vejo, morro em desejos Meu dia fica cinza longe de você, longe de você Você foi feita pra mim, e eu fui feito pra você Você nasceu pra me amar, e eu nasci pra te querer Nós somos estrela e céu, noite e lua Nós somos abelha e o mel, amor eu amo te amar E que se dane o mundo, e que se dane tudo Eu lavo tudo, tudo pra poder te ver E se eu não te vejo, morro em desejos Meu dia fica cinza longe de você E que se dane o mundo, e que se dane tudo Eu lavo tudo, tudo pra poder te ver E se eu não te vejo, morro em desejos Meu dia fica cinza longe de você, longe de você Eu sou o seu amor E você é a minha paixão O cupido acertou Foi uma flecha em dois corações Nós somos estrela e céu Noite e lua Nós somos abelha e o mel Amor, eu amo te amar E que se dane o mundo E que se dane tudo Eu amo tudo e tudo Pra poder te ver E se eu não te vejo Morro em desejos Meu dia fica cinza Longe de você E que se dane o mundo E que se dane o mundo Eu largo tudo e tudo Pra poder te ver E se eu não te vejo Morro em desejos Meu dia fica cinza Longe de você E que se dane o mundo E que se dane tudo Eu largo tudo e tudo Pra poder te ver E se eu não te vejo Morro em desejos Meu dia fica cinza Longe de você E que se dane o mundo E que se dane o mundo Eu largo tudo e tudo Pra poder te ver E se eu não te vejo Morro em desejos Meu dia fica cinza Longe de você 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 Longe de você